Na noite da última sexta-feira, eu recebi uma mensagem pedindo ajuda para um resgate. Que tipo de resgate? Uma galinha. Isso mesmo, um seguidor meu encontrou uma galinha na frente de casa, machucada e não sabia o que fazer. Bom, parece um simples pedido de ajuda, de resgate, né? Bom, pode ser que seja assim, mas tem alguns aspectos que estão nos bastidores, que estão por trás disso, que talvez sejam legais a gente avaliar. Então, vem comigo, hoje você vai conhecer o Samuel, esse cara que teve um coração grande pra caramba e que talvez te ajude a encarar as galinhas, sim, aqueles animais que ficam longe, que a gente nem tem contato de uma forma diferente. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento WEG. Em março desse ano, eu recebi uma mensagem lá no Instagram, no direct do Instagram, de uma pessoa que dizia, olha, eu estou começando a me interessar por esse assunto e caí sem querer aqui no teu perfil. Curti muito, achei legal e estou te acompanhando. Parabéns, siga. Bom, eu agradeci. Bom, e aí em torno de três meses, mais ou menos, depois eu recebi essa mensagem do Samuel dizendo que tinha achado uma galinha na frente de casa e que a galinha estava com as patas amarradas e a pata muito machucada, dava pra ver o osso, tinha, acredito que uma fratura exposta. E ele me escreveu, né? Ele falou, Ricardo, você foi o único que eu imaginei aí. O que a gente pode fazer? Me ajuda, eu estou procurando veterinários, mas ninguém atende agora à noite. E aí, de primeira, eu já perguntei, né? Porque eu já recebi alguns relatos e mensagens de pessoas na região, mais ou menos ali onde ele mora, falando sobre questões de, ah, esse animal pra despacho e tal, sem debater aqui religião e tal. A gente sabe que isso acontece e que, infelizmente, todas as religiões, de uma forma ou de outra, têm uma relação com os animais como se eles fossem objetos que a gente utiliza. É fato isso e eu sou muito otimista porque isso vai mudar em todas elas. Mas eu perguntei isso pra ele e ele, eu acho que não, Ricardo, não tem a característica. E aí a gente ficou naquela busca por encontrar um veterinário que pudesse atender a esse animal. E eu vou dizer do meu caso aqui, eu estava longe, né? Eu estou longe, eu moro na região metropolitana de Curitiba, aqui em São José dos Pinhais, e ele lá no Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu pensei foi, pô, eu tenho que dar atenção, estimular o Samuel a seguir, né? Porque, às vezes, você fica meio sem saber o que fazer, acha que não tem solução e simplesmente abandona. Não que abandona o animal, mas deixa de procurar ajuda ou o máximo que, de repente, poderia ser dado pra esse animal. Diferentemente, o Samuel, acho que nem que seu nome tivesse apoiado, o cara estava em cima ali. E queria porque queria arrumar uma forma de atender essa galinha. E, ó, vamos colocar as imagens que ele me mandou logo à noite, que aí começou a ir a nossa saga pra tentar encontrar um veterinário que atendesse um animal como essa galinha e pudesse recuperá-la. Dá uma olhada, que bonitinha! Come, acorda. Eu não tiro fotos melhores porque eu fico receoso de tirá-la de dentro da caixa, entendeu? Não sei se eu posso machucá-la ainda mais. Ela reclamou bastante quando tirá-la da rua pra botar na caixa, né? Ah, caramba, hein? Como é que podem ver esses animais como se fossem... É difícil mesmo. Bom, mas o fato é que aí, com essas imagens, eu procurei algumas pessoas do Rio, indiquei pra ele alguns veterinários, e o Samuel acabou levando no dia seguinte... Aliás, eu falei sexta lá no começo, foi sábado. Foi sábado que aconteceu. Bom, tudo bem. No domingo ele levou o animal, ela foi operada, e quer saber de uma coisa? Samuel, conta um pouco mais dessa história pra nós, senão eu vou acabar e nem vou mostrar você aqui. Dá um recado, como é que foi que aconteceu isso aí? Oi, Ricardo, tudo bem? Eu me chamo Samuel, moro no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na Zona Oeste. Na sexta-feira agora, dia 4, eu estava chegando de serviço, aí quando eu fui entrar em casa, uma mulher gritou na rua, o que que isso foi na sua calçada? É um gato? Eu não tinha visto nada. Quando eu olhei, era uma galinha. E ela estava viva. Só que ela estava com as patas amarradas, e a asa muito machucada, muito machucada mesmo. Tinha até fratura exposta. Eu não pensei duas vezes, eu trouxe a galinha pra dentro de casa, eu soltei as patinhas dela, e eu comecei a ligar nos veterinários aqui do bairro. Mas nenhum atendia ave por emergência, né? Então eu só consegui uma consulta no dia seguinte, no sábado, dia 5, às 3 horas da tarde. Ela foi super forte, sobreviveu, resistiu até o dia da consulta, só que, infelizmente, ela teve a asa amputada, né? Então é isso, ela está bem, está viva, está sadia, e eu ganhei uma galinha de estimação, ela se chama Magnólia. E agora essa galinha tem um nome, Magnólia, e recebeu aí um tutor pra acolhê-la. Aliás, essa é uma característica bem interessante, que eu falei em outros vídeos aqui, semanas atrás. Ah, antes que eu esqueça, Samuel, parabéns, cara. Arrasou, muito legal. Que sorte dessa galinha ter encontrado, ter esbarrado com você, nesse momento que ela tanto precisava de alguém que olhasse pra ela, né? Mas então, mas é interessante que algumas pessoas, às vezes, questionam o fato de veganos terem animais. Vocês entendem? Qual que é a perspectiva disso que a gente está construindo? É o veganismo, né? A pessoa que adota o veganismo, acolhe o animal. Esse animal está precisando de acolhimento, né? Teve aí uma asa amputada, está precisando. E aí a gente exatamente faz esse tipo de atitude. Eu comentei aqui que os cachorros que eu tenho, um eu atropelei e outro estava cego, no meio de uma avenida que eu também resgatei. Então, essa é a ideia. Aproveitei aí só pra esse parênteses. Mas voltando à galinha, a gente ainda não sabe se foi por conta de alguma questão relacionada a despacho, como eu falei lá no início, o Samuel acredita que não. Essa galinha, me parece, assim, as características dela. Tô falando aqui, eu não acompanho. Não sou um produtor, ainda bem. Então, não conheço exatamente as características, mas ela parecia de um animal, assim, ou que vivia num sítio, num terreno. Um animal de granja, uma galinha poedeira. Mas não uma granja industrial, onde em torno de 90% das galinhas que botam ovos vivem. E por que eu digo isso? Porque essa galinha não tem o bico cortado. É, e normalmente essas galinhas que vivem em granjas, elas têm o bico cortado pra não se canibalizarem nas ridículas gaiolas em que vivem. Mas o fato é que esse exemplo, a magnólia, pode sim servir como um símbolo pra que as pessoas enxerguem animais como galinhas, frangos, vacas, bois, porcos, como animais que realmente merecem uma nova perspectiva, uma postura diferente nossa. E é isso que a gente procura inspirar as pessoas que vêm aqui assistir aos nossos vídeos, pra que realmente repensem, vejam histórias como essas, e percebam que cada um dos animais são indivíduos e como indivíduos merecem nosso amplo respeito. Então, fica aí essa história da magnólia, eu vou deixando mais imagens aí dela pra que você realmente repense. E possa, enfim, abraçar finalmente aquilo que eu costumo dizer do irresistível mundo do veganismo. É isso aí, gente! Até o próximo vídeo, Samuel! Valeu demais, hein? Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho